Aí. Pronto, tá filmando. Era água. Ai. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Joaquim. E hoje a gente tá aqui na estrela de Rochester. A gente tá vivendo na estrela de Rochester pra ver se o lago tá congelado. Primeiro a gente vai ver no... Paz. Paz. Corre, vou correr. Perrinha. Perrinha, o mapa é aqui, ó. Aqui, ó. Que? Não sei onde lá que vai. E agora a gente... Aqui no mapa. Aqui, ó. Aqui é um lugar sem lugar, ó. Perrinha. Bem, o mapa tá bem aqui, ó. Olha a cidade. Onde a gente tá, papai? Aqui. You are here. Tá vendo aqui? You are here. Sim. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Bem tá indo, não sei por que o bem tá indo. Ó. Nossa, cadê o lago? Nossa, cadê o lago? O que vai lá? Ah, cadê o... É. O que vai lá? O que vai lá? O que vai lá? O que vai lá? É? É. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. É muito lindo A gente vai ver, vamos voltar Ok, vamos voltar Vamos voltar Tchau.